Pratique isso e nunca mais sinta angústia, ansiedade e medo. E aqui eu quero aprofundar um pouco mais desse ensinamento, eu postei lá no meu Instagram e aqui é onde eu vou desenvolver um pouco mais isso, para você saber o que você precisa praticar para poder não sentir mais angústia, ansiedade, medo. Claro que isso se desenvolve, não é a pílula mágica que você ouve uma coisa aqui no podcast e simplesmente isso vai acontecer, você precisa se desenvolver um pouco em relação a isso, precisa praticar. Então o ensinamento dizia assim, é preciso aprender a mais difícil lição, não é sobre você, ou seja, o budismo não é sobre você, a vida não é sobre você, os ensinamentos não é sobre você. O esforço, a prática, as experiências, nada disso serve para a reafirmação de sua identidade. Então muitos de nós pensamos que quando nós falamos assim, ah, eu sou o Bruno, estou ouvindo o podcast. Na verdade, esse Bruno, ele é uma construção, ele não é quem você realmente é, porque a sensação que nós temos é que nós somos pessoas, indivíduos, que temos uma identidade e essa identidade, esse eu, ele é separado de outras pessoas, ele é eterno, a gente acha que nunca vai morrer, a gente até sabe, mas a gente tem sempre essa esperança de perpetuar a vida, nós não aceitamos a morte, não aceitamos as mudanças, não aceitamos os problemas. E ele continua. O mundo não existe em torno de você, ele existe a despeito de sua existência, ou seja, a vida ela está sempre continuando. Talvez você tenha essa sensação de que você é o centro do mundo, e nós temos essa sensação devido a esse nosso identidade, esse eu que nós chamamos. Esse eu é aquilo que você fala, ah, eu sou tal pessoa, eu sou pai, eu sou mãe, ah, eu tenho tal formação, ah, eu faço tais cursos, ah, minha profissão é essa. Então, você acha que você é isso, mas na verdade você não é. Você é uma construção de muitas experiências que aí nós pegamos e damos o nome, ah, isso sou eu. Mas você, a sua verdadeira natureza não é essa. A nossa verdadeira natureza está além disso. Nossa verdadeira natureza, ela não é individual. E aí, continuando. Seu crescimento, sabedoria, maturidade de consciência não lhe pertencem, não é sobre você. Quando puder aprender isso, até em seus ossos estará livre. Isso aqui é uma coisa muito zen, é muito interessante. Que é o quê? Quando fala assim, ah, você tem que entender esses ensinamentos até nos seus ossos, no seu rim, nos seus rins, no seu coração, nos seus pulmões. Isso significa, assim, entender com todo o seu ser. Não apenas no seu intelecto, mas na sua experiência, no seu estado de ser. E não em relação a pensamentos. E aí, ele continua. Quando puder aprender isso, até em seus ossos estará livre. Não haverá mais angústia, ansiedade e medo. E neste ponto, exatamente quando retirar a identidade da equação, a solução torna-se simples. E a felicidade irá finalmente surgir em sua vida. Eis a grande medicina de Buda. Então, aqui, qual é a proposta desse ensinamento? É que a gente possa ir além de nós mesmos. Quando ele repete duas vezes aqui, não é sobre você. É sobre todos. Por isso que o mundo está da forma como está. Porque as pessoas pensam que as coisas são em relação a elas. E o ensinamento central de Buda é a interdependência. É que todos nós dependemos uns dos outros. A refeição que você fez hoje, que você comeu, não é... Não foi você que fez, simplesmente. Não foi você que plantou, não foi você que regou, não foi você que cultivou. Vamos supor que você fale assim, não, eu trabalho num sítio, tudo que eu estou comendo hoje fui eu que produzi. É, mas você precisou da terra, você precisou do sol, você precisou da chuva, do vento, dos animais, dos pássaros. De uma série de elementos para que esse alimento cresça. Então, todos nós estamos todos interligados. Então, não é sobre nós. Apenas descobrir isso desmonta toda a nossa identidade. Quando nós dizemos, eu sou tal pessoa. O nosso grande problema é que nós acreditamos nesse eu. E principalmente, qual é a ilusão? Achar que esse eu é separado dos outros. Achar que esse eu, ele é eterno. Que ele está desconectado. Que ele surgiu por si só. Mas, na verdade, aquilo que você é, é uma construção de inúmeras experiências desde o dia que você nasceu. Quando você fala, eu sou tal coisa. Na verdade, é uma construção. Não é quem realmente você é. A nossa natureza, ela vai muito além do que nós pensamos que nós somos. Então, não é sobre nós. Quando nós entendermos isso. Quando nós praticarmos isso. Quando nós tivermos essa experiência de que não é sobre nós. Aqui, como o Mio sensei ensinou. Não haverá mais angústia, ansiedade, medo, raiva, orgulho, inveja. Porque tudo surge a partir de alguém que pensa que é alguma coisa. E aí, quando nós que pensamos que somos uma determinada coisa. Esse eu. Alguém questiona a gente. Alguém ofende a gente. O que fica ofendido. O que fica com raiva, com orgulho. É essa identidade. Quando ela é dissolvida. Quando ela é dissolvida, na verdade, é o ponto de nós nos tornarmos Buda. Mas até lá, nós precisamos dessa identidade. Então, o que nós vamos fazer? Construir uma identidade mais saudável. E aí, entra um ponto de como nós podemos fazer isso. Que é o ponto que eu quero chegar aqui. Muitas pessoas perguntam. Ah, eu gostaria de aprender o Budismo. Eu gostaria de aprender a superar os meus medos. As minhas incapacidades. As minhas angústias. A minha ansiedade. Aí, eu te pergunto. Você quer superar? Você quer extinguir tudo isso? Sua angústia, ansiedade, medo. Você quer ter uma vida mais tranquila? Quer ter uma rotina mais estável internamente? Que não é abalada pelos problemas externos? Então, tem uma forma. Como é que eu posso te ajudar nisso? Se você é uma pessoa que ajuda nisso. Eu posso te ajudar. Como muitas pessoas pedem. Não tem como ajudar individualmente. Porque o meu perfil pessoal. Mas o que é o monge. É monge sobre. Arroba monge butsukei. É monge com G. B-U-T-S-U-K-E. E tem um link aqui na descrição do podcast. Com os perfis do Instagram. Já são quase meio milhão de pessoas. Então, não tem como ajudar individualmente. Às vezes, nós podemos fazer uma live. Nós ajudamos uma aula de várias formas. Nós tentamos ajudar o maior número de pessoas. Mas não dá para ajudar individualmente. Então, pensando nisso. Eu criei um curso chamado Budismo Rápido para Iniciantes. Porque as pessoas não tem muito tempo para estudar. Às vezes, vão pesquisar sobre o Budismo. E não conseguem encontrar informações seguras. Então, nós... Eu já falei aqui inúmeras vezes. Nós temos a nossa comunidade. A comunidade online. A tutoria sobre Budismo. Só que, às vezes, a pessoa não conhece muito bem. Ela queria experimentar algo diferente para... Queria experimentar um pouco de como são as aulas. De como é essa coisa, né? Como que é a tutoria? Como que são essas aulas? E aí, pensando em te dar uma ajuda nisso, nós montamos um curso que tem 56 aulas de introdução ao Budismo. Onde você vai aprender o método budista completo. Que é as quatro nobres verdades. O nobre caminho óctuplo. Porque qual é a diferença desse curso para a tutoria? A tutoria, você tem as aulas ao vivo. Oito dias ao vivo para aprender meditação e os ensinamentos budistas. E tirar suas dúvidas. Esse, que é a minha proposta aqui agora, é algo pontual em relação às aulas gravadas da tutoria. Que vai te ajudar nesse ponto principal. Que é aprender o método budista. Tem dúvida do que é o karma? O que é o nivana? E como é que você traz esses ensinamentos e aplica no seu dia a dia para você reduzir suas angústias, ansiedade, medo. Ter um dia a dia, um cotidiano mais tranquilo, mais estável. Porque as pessoas ficam muito preocupadas de como será o dia a dia. Ah, vai acontecer um problema. Como é que eu vou lidar com essas coisas no meu trabalho? Nossa, aconteceu um grande problema. Como é que eu lido? Então, para ganhar essa estabilidade, nós montamos esse curso. E não só você terá acesso a esse curso com as 56 aulas, mas nós vamos te entregar dois bônus gratuitos. Que, qual é o primeiro bônus? É um curso que nós temos dentro da tutoria também, que é o Desperte da Ansiedade. Então, se você tem ansiedade, vai te ajudar muito. E também um curso que nós tivemos durante a pandemia, que é Budismo para Tempos de Incerteza e Tempos Difíceis. E aí tem um link aqui na descrição que vai direto para você. O curso já está pronto. São todas as aulas gravadas. E você terá acesso imediatamente. Após ouvir esse podcast, você pode clicar e entrar. É um... Nós colocamos uma condição especial, principalmente para quem escuta o podcast Iluminação Diária, para não ter nenhum impeditivo de você entrar por qualquer motivo. Ah, eu acho que eu não tenho condições, mas clica aqui no link da descrição. É o primeiro link aqui da descrição desse podcast. Para você já fazer sua inscrição, é completamente acessível a qualquer pessoa. E você vai ter toda essa base, essa essência dessas aulas gravadas da nossa comunidade online, já direto para você acessar agora e já começar a estudar. Então, tem até uma aula de introdução que eu fiz com alunos que já entraram nesse curso para que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Eu dou um método lá para você estudar todos os dias e trazer esses ensinamentos para o seu dia a dia, aprender esses ensinamentos e melhorar o seu cotidiano. Esse é o grande objetivo. E talvez você esteja esperando essa oportunidade para entrar na comunidade, mas antes você pode ver como são as aulas. Que aí, todas essas oito aulas ao vivo que nós temos durante o mês, nós gravamos. Então, na tutoria tem muito mais coisas. Tem módulos sobre o que é o Budismo Tibetano, aulas sobre o Budismo Tibetano com o Lama Budista, tem só sobre o Zen Budismo, se você quiser se aprofundar. Tem um módulo de Budismo para o cotidiano também com mais de 40 aulas com perguntas e resp... com aulas, né? Palestras sobre questões do cotidiano, do dia a dia que você vive também. E tem esse módulo de introdução que virou esse curso que é o Budismo Rápido para Iniciantes, que visa respeitar o seu tempo. E você, com 10 minutos por dia, você consegue acessar essas aulas e estudar da forma como eu falo. Eu tenho uma aula de introdução que vai te ajudar muito. Então, não perde tempo porque nós estamos fazendo uma condição especial por tempo limitado. Eu não sei até quando ela ficará. E não deixa passar porque às vezes você estava esperando uma pequena oportunidade para entrar. E agora pode ser essa oportunidade que vai te ajudar muito. O link está aqui na descrição desse podcast. Se você tiver qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem em direct para mim no meu perfil pessoal do Instagram ou na Sobre Budismo que eu tiro qualquer dúvida que você tiver. Um grande abraço e até o próximo podcast Iluminação Diária.